Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto E no programa de hoje eu quero falar sobre Uma coleção de encadernados Que já vem sendo publicada aqui no Brasil desde 2012 E eu compro desde o inicio Só que eram revistas que eu apenas lia e não fazia resenhas Porque seja que no inicio eu fazia só resenhas escritas E outras pessoas do Tapioca Mecânica falavam sobre esses quadrinhos Ou depois eu faço resenha sobre tudo que eu leio E essas histórias eram aquelas que eu podia respirar e não resenhar Mas como vocês já devem perceber Eu meio que me viciei em resenhas e acabei Comprando o último volume de uma certa parte dessa coleção Que me inspirou a retomar tudo e agora fazer vídeos sobre essa coleção O que eu estou falando? Eu estou falando das Graphic MSPs E aqui eu vou falar sobre o Astronauta do Danilo Beirute Bem, o que me chamou a atenção É que, como eu disse, as histórias As Graphic MSP é uma coleção criada pelo universo Pelo estúdio do Maurício de Souza Principalmente pelo Sidney Guzman Em 2012 Mas de uma ideia que começou a ser trabalhada em 2009 Em comemoração aos 50 anos do Maurício de Souza Do começo desse universo criado pelo Maurício de Souza Enfim, eles convidaram vários artistas A darem o seu traço e a sua própria história Histórias de 3 a 5 páginas Nas revistas MSP 50 Depois saiu mais 50 E MSP outros 50 E aí saiu o Ouro da Casa Só com artistas de dentro Mas mostrando seus traços próprios Essas iniciativas trouxeram Leitores novos E leitores antigos Que leram os quadrinhos da Turma da Mônica Quando eram criança Quando eram adolescentes Que aprenderam a ler Muitos falam isso Que aprendeu a ler Com o Turma da Mônica De volta ao universo desses personagens Com essa repaginada Com essas histórias Às vezes mais adultas Não necessariamente Mas com outra Com uma outra visão Um outro traço Uma outra interpretação Bem, tudo começou Em 2012 então As Graphic MSPs Com o Danilo Beirute Fazendo o Astronauta Magnetar E foi um sucesso enorme O pessoal Tanto público quanto crítica Gostaram demais da história E trouxe um astronauta Completamente diferente Com um traço Completamente diferente As cores aqui Tanto a arte Quanto o roteiro É do Danilo Beirute Mas as cores são da Chris Petter Elas trouxeram uma nova Uma repaginada Para o astronauta O Danilo Beirute Ele apresenta muito De muita referência Ao Jacarbi Ao Moebius E outros grandes Artistas espaciais Que retratam Acontecimentos cósmicos E a gente vê muito disso Em Astronauta E Magnetar Ela traz Uma discussão Dilemas morais Existenciais De um personagem Que está sozinho No espaço Que tem suas mágoas Deixadas na Terra Mas que luta Pela própria sobrevivência Num local completamente ermo Que é o espaço É uma história super bacana O astronauta Nesse caso Ele vira Um náufrago A sua nave Ela sofre Uma avaria Muito preocupante E o único porto seguro Que ele tem Estão nas infâncias Na roça Os ensinamentos Que o avô do astro Que viria a se transformar No astronauta Ele deixou E é isso que vai fazer O astronauta Superar todas Essas dificuldades E escapar Desse problema Dessa situação De vida ou morte A história É muito interessante A narrativa É muito interessante Da página 38 A 42 São os momentos É a parte narrativa Mais interessante Da história Onde tudo Acaba se repetindo Porque ele fica preso Dentro de um ciclo De consertar a nave E não terminar nunca E foi uma forma Bem interessante Que foi A representação Do tédio Dessa rotina Inigualável Muito legal Muito interessante A história Ela se encerra De certa forma Com o astronauta Tentando Uma fuga Mais um pouco Da arte E aí Alguns anos depois Em 2014 A gente tem Uma nova As MSPs Continuam Com outros títulos Outros personagens Outros autores E aí o astronauta Foi o primeiro A furar a ideia De que cada edição De que nunca teria Repetição De personagem Nem de autor E aí a gente tem O astronauta Singularidade Com o Danilo Beirute Novamente A frente do personagem Isso aqui foi lançado Em dezembro de 2014 Na primeira CCXP E a história vai começar Imediatamente após O primeiro volume O astronauta Ele já está na Terra Está sofrendo Passando por uma avaliação Psicológica Pelo tempo Que ele passou Em isolamento E mesmo Não sendo Não sendo Não tanto 100% Mentalmente 100% Ele é o único Que consegue pilotar A nave Essa nave Que a gente descobre Que é uma nave Alienígena E ele tem Uma ligação Mental Com a nave E sendo a única Pessoa que pode pilotar E a única pessoa Que pode desempenhar Algumas Algumas missões E aí ele vai enfrentar Ele vai Enfrentar esses problemas Psicológicos E investigar Uma singularidade Só que no caso Ele não vai sozinho Ele é acompanhado Por uma psicóloga Psicóloga Que está avaliando ele E um outro pesquisador De um outro país Não rebela Qual o país que é Mas é de uma nave Que salvou ele Na edição passada Embora a gente Não tenha visto Essa passagem Do salvamento E aqui eles vão Investigar um buraco negro Embora não tenha Aquela característica Psicológica Dos longos monólogos Do protagonista A história Ela parte Para uma Espionagem E ação Onde a gente Descobre mais Sobre esse passado E essa ligação Do astronauta Com a própria nave É uma história Que acaba sendo Diferente da primeira E isso é bom Mas ela é igualmente Interessante Com umas Paradas muito mais Moebius Do que a primeira Com essa Nave Esse local Meio Estranho Que eles encontram Na beira Do Buraco negro Que é um octaedro E dentro dele Tem umas coisas Bizarras Terminando essa edição Dois anos depois Então de dois em dois anos Meio que se firmou Esse retorno Do astronauta E o Danilo Beirute Nos apresenta A simetria Em a simetria A gente começa com O astronauta Na terra Tendo um momento De férias E essa vai ser A aventura Mais kirbiana Que o Danilo Beirute Já quis mostrar O astronauta Ele vai Investigar Depois desse momento Breve momento Na terra E algumas lembranças O lance Da Ritinha E a Ritinha Que é a grande Namorada dele Ela tem Na verdade Agora ela se casou E tem uma filha Isso mexe bastante Com um astronauta Ele acaba indo Investigar um setor Do nosso próprio Sistema solar Em Saturno Que está acontecendo Uma coisa meio estranha No planeta E aí ao chegar lá Ele vai Se deparar Com Ele mesmo De uma outra realidade De uma realidade paralela O grande lance Do Jack Kirby Aqui É que Ambos astronautas Vão enfrentar Gigantes cósmicos De realidades Representativos De suas próprias realidades E não poderia ser Mais Kirby Do que esse Evento A própria Forma Como eles são retratados Aqui está uma das gigantes E é muito Interessante Tudo o que acontece O encontro Dos duplos dimensionais A terra Essa terra paralela Onde o piloto Ele é casado E tem uma filha E essa é a primeira edição Que na verdade Vai deixar um gancho Para uma continuação Na próxima revista Que foi lançada Em dezembro de 2018 Que é o Astronauta Entropia Bem É uma história Também Bem legal Acho que essa aqui É a menos científica De todas Ela não deixa De ser menos interessante Mas o astronauta E a sua parceira Aqui nessa história Eles vão enfrentar Vão investigar Um campo gravitacional Entre duas estrelas Que criou um grande Perro velho De naves E para escapar Do lugar Eles vão precisar Combater Piratas espaciais É uma história Também Bastante bacana Todas elas são Eu acho Que se colocar Em ordem A que eu mais gostei Foi a simetria Seguido de Magnetar Singularidade Essa entropia Foi a mais fraquinha De todas Mas ainda assim Num nível Bastante alto Gostei bastante Dessas histórias Todas as revistas Elas vêm com extras Falando do processo Criativo De como foi criado Os personagens O processo De colorização E algumas referências Que foram utilizadas Para criar os personagens Ou as histórias Que foram retratadas Em cada volume Então São Essa coleção Da Graphic Msp É muito legal Acho que vale A pena ir atrás E é fácil De encontrar Isso aqui Tem na Amazon É muito Fácil De ter acesso Bem Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Comentem se vocês Gostam do Astronauta Dessa coleção Graphic Msp Eu pretendo voltar A falar sobre as gráficas Sempre assim De blocos em blocos Trazendo várias edições De uma vez só E Entrem no link da Amazon Que vai me ajudar bastante Se vocês comprarem por ele Até a financiar A ter continuidade A ter continuidade Comprar Títulos diferentes Para conversar Aqui no canal Comentem aqui O local que a gente Tem para Discutir sobre as revistas Que eu estou Mostrando Compartilhem o vídeo Que ajuda bastante Quero agradecer também Que a gente atingiu Mil inscritos E agora Espero que a gente Cresça Cada vez mais Acho que é isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Espero que tenham curtido Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.